O Jardim José do Canto está a ficar cada vez mais bonito. Continua o processo de recuperação do Jardim Botânico e o responsável é o professor Raimundo Quintal. O Jardim José do Canto passa por um processo de recuperação e de revitalização. Começámos perto da entrada, criámos um núcleo dedicado à flora dos Açores que está em pleno desenvolvimento. Ainda na semana passada introduzimos mais cerca de 100 plantas de quatro espécies diferentes e estamos a avançar, já estamos aqui perto do Palácio, limpando, eliminando aquelas plantas que ao longo do tempo se tornaram invasoras e que tornam o jardim menos agradável. E ao fazermos este trabalho de limpeza, o que é que estamos a fazer igualmente? Estamos a sobrelevar, a mostrar as árvores monumentais que são uma coleção extraordinária que este jardim possui. Muitas delas com 150, 160 anos, aqui plantadas quando o José do Canto criou este jardim, hoje um grande jardim botânico. Este é um trabalho, não pode ser feito um dia para o outro, não é? Não, é um trabalho duro, que implica muito esforço e muita colaboração desta equipa de jardineiros aqui de São Miguel e é um trabalho que começou, como lhe disse, em janeiro de 2014 e que se tudo correr bem, segundo as minhas previsões, teremos esta fase de requalificação, de revitalização, terminada no fim de 2016. Vai por etapas, não é? Exato, não podemos andar a intervir em todas as áreas ao mesmo tempo porque depois do corte a secção onde há intervenção fica menos interessante, temos depois de introduzir pequenas plantas no sub-bosque, temos de tratar as árvores que ficam isoladas e que durante muito tempo estiveram envolvidas por Matagal. É um trabalho de muita paciência, com saber botânico, naturalmente, e estou convicto que neste momento este jardim já é um jardim que vale bem a pena ser visitado. Temos inclusivamente aqui um roteiro das árvores notáveis que qualquer visitante pode seguir. Essas árvores estão todas já devidamente identificadas, têm uma placa com informação quanto ao nome científico, a origem, família, o nome popular em português e em inglês. Além disso, também já existe um blog e uma página do Facebook do Jardim Botânicos da Ducanto, onde é veiculada a informação sobre a flora do jardim e sobre todos estes trabalhos que estão a ser efetuados. E estou certo que no fim de 2016, quando toda esta vasta área de 6 hectares estiver revitalizada, a partir daí estamos em velocidade de cruzeiro, não poderemos é mais deixar que aconteça o retorno dessas espécies invasoras. Se trata depois de um trabalho essencialmente de manutenção. Isto é uma forma de, o turista gosta de ver tudo limpinho, gosta de ver, ao tirar as plantas invasoras, vai arregalçar as boas plantas, a boa árvore, não é? Eu posso, enfim, criar uma imagem para se perceber melhor o que estamos a fazer. Num museu destacam-se as peças mais valiosas, não é? É o que nós estamos a fazer aqui. Isto é um museu vivo, este jardim, com representantes dos quatro cantos do mundo. Só não temos aqui espécies da Antártida, mas de resto todos os outros continentes estão aqui representados com algumas árvores verdadeiramente monumentais. Se quiser, daqui a pouco vou-lhe mostrar uma árvore que agora está ali em flor, uma árvore do fogo da Austrália, que está lindíssima, com as suas flores vermelhas, que fazem um contraste extraordinário aqui com o verde de toda a envolvência. O que quer dizer que só não temos árvores aqui da Antártida? Sim, só da Antártida, mas temos uma grande representação da Europa, uma grande representação de África, da América, do Norte, da América do Sul, Austrália e Nova Zelândia estão muito bem representadas aqui e, como lhe disse, o que nós estamos aqui a fazer é exatamente valorizar aquelas unidades, aqueles espécimes, aqueles exemplares mais notáveis. Muitos deles verdadeiros monumentos, monumentos naturais. Tem ideia mais ou menos de quantas árvores únicas existem aqui? Repare, não. Neste momento posso lhe dizer que o jardim tem devidamente identificadas mais de 300 espécies, mais de 300 espécies e cerca de metade dessas espécies são espécies arbóreas. Algumas só têm um exemplar, mas outras têm vários exemplares. Por exemplo, nós estamos aqui junto a uma ficus macrofila, uma árvore monumental originária da Austrália. Há três exemplares notabilíssimos. Temos cá dentro também vários exemplares monumentais de uma árvore natural da madeira, o Tile, o Cótia Fuetans, que é a árvore mais notável da Loura e Silva da Madeira e o José do Canto, por volta de 1860, importou sementes e semeou aqui, semeou também na sua mata-jardim da Lagoa do Côngro. E hoje, na Lagoa do Côngro está lá uma mata desses tis e aqui temos alguns exemplares notabilíssimos. Ali mesmo, junto à estátua do José do Canto, aquela árvore enorme que ali está, é exatamente um Tile, uma árvore da madeira, que aqui está representada de forma extraordinária. Temos aqui Canfureiras. Pela sua experiência, qual é a árvore ou as árvores mais procuradas, mais vistas, o turista gosta mais de ver, vai investigar, vai saber? Repare, os turistas, aqueles que não são especializados em botânica, impressionam-se muito com as raízes destas ficos, destas figueiras, entre aspas, porque são irmãs das figueiras, que aí temos monumentais. Aqueles que são mais entendidos na botânica, no paisagismo, na arte dos jardins, esses impressionam-se com todas essas árvores enormes. Por exemplo, com as grandes Arocárias, algumas da Ilha de Norfolk, outras da Nova Caledónia, outras mesmo da Austrália. Impressionam-se com os tastis, impressionam-se com as grandes Canfureiras. Portanto... Então isto vai potenciar o turismo dos jardins, não é? Não, eu estou convicto que o que está a ser feito neste jardim, como de resto em outros jardins de São Miguel, é um contributo extraordinário para que o Garden Turismo seja um nicho importante do turismo em São Miguel. Professor, uma última questão, um pedido, dado que esta emissão está a ser vista nos Estados Unidos, para a nossa grande comunidade de emigrantes, qual é a mensagem que lhe pode deixar a eles para visitarem os jardins de Atacanto? A mensagem é esta que, quando visitarem a sua terra, quando voltarem aqui aos Açores, não percam esta oportunidade. Guardem uma manhã ou uma tarde para visitar este jardim. Este jardim botânico é um jardim romântico no coração de Ponta Delgada. Jardim José do Canto, em Ponta Delgada. Fica de resto o convite, quando estiver na cidade de Miquelense, visite este bonito local, Jardim José do Canto.